Tá todo mundo rindo sozinho pelos cantos, Jorge. Só se fala no seu nome em todas as sessões da fábrica e no escritório, já esqueceram o Lucas. Não, mas eu quero o Lucas aqui. Ou melhor, aqui, ó. Comendo na minha mão, William. Doutor Jorge, a dona Lúcia pode entrar? Claro que eu posso. A dona Lúcia tem trânsito livre na minha sala, dona Júlia. O senhor me desculpe, mas eu não sabia. Oi, Jorge. Oi. Bom, com licença. Como é que vai, meu presidente? Ele tá ótimo. Vou te manchar de batom. É mancha? Ai, Jorge. Essa brincadeira tá mexendo muito comigo. Comigo também. Eu não quero me apaixonar. Nem eu. Mas eu vou me apaixonar. Eu também. Ai, Jorge. Você quer sair comigo essa noite? Pra onde? O Fontana vai me devolver o apartamento. Você tá brincando com fogo, sabia? Eu sei. Eu sei. Eu não sei se eu vou aguentar até a noite. Você é muito bonito, presidente. Há muito tempo que eu te acho muito interessante. Mas eu nunca... Jorge, não faz isso. Pode entrar alguém. Um presidente tem que se comportar... como um presidente. Não, eu mando pra você. Fica tranquilo. William. Te ligo depois. Existe uma coisa que eu preciso saber. Quem é aquele Zé Carlos? Aquele cara me dopou. O que você tá dizendo, Lucas? O Zé Carlos é indicação sua. Aquele cara me levou pra um restaurante... aprontou uma armadilha pra mim. Você tá doente, Lucas? Aquele cara botou uma droga na minha bebida. Perdão, Lucas, mas eu acho que você tá enganado. Por que motivo ele faria isso? Pra me afastar. Pra me afastar do combate. Enquanto vocês agem por aqui junto à minha avó. Absurdo, Lucas. Isso é uma acusação muito grave. Zé Carlos é um empresário respeitável em São Paulo. Ah, tão respeitável quanto você... que me preparou uma cama de gato. Peraí, você tá me agredindo, menino. É isso, rapaz. Tira a mão de mim. Gente, o que que é isso? Rapaz, eu... Calma, rapaz. Calma. Você é um maluco, garoto. Lucas! Ou ele, vocês se controlem. Moleque! Moleque, tranquilo! Eu vou desmascarar essa cambada de ladrões. Calma! Vou desmascarar! Lucas. Você demorou a chegar? Será que tudo na sua vida é mais importante do que eu? Desculpa. Eu vim mais depressa que eu pude. Será que nem hoje os orfanatos podem me esperar? É que tem tempo que eu não vou até lá. Tinha algumas crianças que estavam precisando de mim. Eu vim me despedir desse lugar. Por quê? Aqui era meu lugar, meu espaço, mas... Eu não quero mais voltar à fábrica. Lucas. Isso não deu o menor sentido. Meu amor, a fábrica é sua. Não é mais. Agora é do Jorge. Eu não quero nem saber. A minha avó me colocou para trabalhar com o Jorge... até eu estar preparado para ser presidente. Ela me colocou na mão do Jorge. O Jorge agora vai decidir a minha vida. Eu não aceito isso. Eu vou mandar tudo para o espaço. E fazer exatamente o que eles querem. Entrar no jogo deles. É isso que eles querem, Lucas. Que você largue tudo.